Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus está em polêmica com os fariseus a respeito da hipocrisia, ou seja, um teatro. A palavra hipocrites quer dizer exatamente isso, um ator, uma máscara teatral, um personagem onde por fora eu sou uma pessoa, mas por dentro eu sou uma outra coisa, Jesus está chamando a atenção para o descompasso entre os nossos atos, nossas ações e as nossas intenções e com isso nós olhamos para uma virtude, você vai ficar perplexo com a expressão, a virtude da prudência, porque quando a gente fala prudência, a maior parte das pessoas não entende o que é prudência, prudência para você é que macaco velho não coloca a mão em cumbuca fria, é uma cautela, mas não é isso a virtude da prudência. A virtude da prudência quer dizer o seguinte, é a virtude que diz a finalidade da minha vida vida e aí a partir dessa finalidade eu vou predispor os meios para chegar lá, então quer dizer o seguinte, eu não preciso somente ter virtudes exteriores de comportamento se eu não tenho uma finalidade boa, por quê? Porque se a finalidade é ruim, o ato se torna ruim, deixa eu explicar para você, vamos supor que uma pessoa que queira assaltar um banco, para assaltar esse banco precisa praticar alguns atos de aparente virtude, ele para assaltar o banco precisa fazer exercícios físicos, então ele precisa de disciplina, ele precisa perseverar, ele precisa ter coragem de enfrentar os perigos, ele precisa de sobriedade, não beber para ficar lúcido diante do ato que ele vai fazer, veja quantas virtudes tem esse assaltante de banco, mas ele não é virtuoso, por quê? Porque ele está fazendo essas coisas boas por uma razão má, ele está sendo sóbrio e não bebendo porque ele quer assaltar, ele quer roubar, ele está tendo coragem de enfrentar ameaças contra a vida dele, mas por quê? Porque ele quer sair com um lucro ilícito, ele está perseverando e continua disciplinadamente se preparando para aquele assalto, mas nada disso vale porque a finalidade é iníqua. Estou colocando esse exemplo extremo para que você agora aplique na sua vida, você vai à Igreja e isso é uma coisa boa, você reza e isso é uma coisa boa, você jejua e isso é uma coisa boa, você paga o dízimo e isso é uma coisa boa, mas se tudo isso é para prestar culto a Deus, de verdade, no fundo do seu coração você quer amar a Deus, você é uma pessoa virtuosa, mas se o que no fundo do seu coração você quer é que Deus sirva você, é engambelar Deus, é fazer com que Deus embarque nas suas vontades, você quer comprar Deus com pequenos serviços, então, você merece ouvir o que Jesus disse nesse Evangelho, este povo me honra com os lábios e não com o coração, são atos externos que são bons e bonitos, mas se por dentro o coração está podre e só tem interesse próprio e egoísmo, você precisa se converter, esta é uma conversão difícil, porque a maior parte das pessoas começa a deixar de lado os atos maus, ela começa a fazer as coisas boas, mas não nota que está fazendo as coisas boas pelas razões erradas. Agora é necessário mudar, mudar desde dentro e começar a fazer as coisas boas pelas razões boas, ou seja, começar a fazer as coisas pelo verdadeiro amor, pelo amor que importa, que é o amor de Deus. Jesus hoje então nos diz uma palavra que vai direto no coração, mas não porque Ele quer nos ferir, porque Ele quer o nosso amor, não da boca para fora, mas do coração para fora. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.